Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor! Aqui é o Pastor Valmir Nascimento e esse é o meu canal Cultura e Teologia. Hoje eu estou aqui para comentar a primeira lição do próximo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de adultos da CPAD. A próxima lição tem por título A Viva a Tua Obra, o Chamado das Escrituras ao Quebrantamento e ao Poder de Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma lição muito rica, muito importante para nos fazer lembrar de alguns conceitos e também aprendermos outros que nós não conhecemos até então sobre avivamento. Mas além de conhecermos e aprendermos do ponto de vista teórico sobre avivamento, é claro que essa lição deve nos levar a uma busca pelo avivamento nas nossas vidas e nas nossas comunidades, ou seja, na nossa igreja. É um tema muito rico, é sempre muito importante nós falarmos sobre avivamento, até porque a igreja precisa do avivamento para realizar a sua obra aqui nesta terra. Então aí está a lição, são 13 aulas que teremos ao longo desse trimestre, 13 lições. O comentarista é o Pastor Elinaldo Renovato, é um pastor experiente da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e que já escreveu diversas outras lições e eu tenho certeza que essa lição é uma lição também que tem um conteúdo sensacional mostrando aí toda a relevância do comentarista. Então nós vamos estudar acerca do avivamento sobre diversos aspectos e nessa primeira lição é a oportunidade que nós temos de ter um panorama geral e principalmente termos a noção do que seja avivamento. E ao longo de todo o trimestre aí sim nós vamos aplicar, nós vamos entender, nós vamos ver as diversas vertentes ou aplicações do avivamento. Então, para termos uma ideia, então hoje nessa lição nós começamos falando sobre avivamento espiritual, depois teremos a oportunidade de falar sobre o avivamento no Antigo Testamento, vamos ver o avivamento no Novo Testamento, o Ministério Avivado de Jesus, o avivamento na vida da igreja, o avivamento no Ministério de Pedro, Estevam, um mártir avivado, o avivamento espiritual no mundo, o avivamento pentecostal no Brasil, o avivamento na vida pessoal, o avivamento e a missão da igreja, vivendo no Espírito e por fim, a última lição do trimestre, aviva ó Senhor a tua obra. Aqui é sempre importante, nós temos em mente a capa, o conteúdo da capa, ela mostra aqui uma mão segurando uma Bíblia elevada ao céu, o que demonstra aí, o que simboliza um dos aspectos mais importantes do avivamento, que é realmente o avivamento que decorre ou que advém das Escrituras Sagradas. Nós teremos a oportunidade de falar sobre isso. Mas muito bem, hoje, começando, dando abertura a este trimestre, a lição de número 1, do dia 1º de janeiro de 2023, fala sobre o avivamento espiritual. O textuário diz o seguinte, Verdade prática. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos, são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Esta é a verdade prática, portanto, desta lição. E o comentarista divide essa lição em três tópicos, como é comum. Primeiro, fala sobre o que é avivamento espiritual. O segundo, as condições para o avivamento espiritual. E terceiro, a necessidade de um avivamento espiritual. O que nós devemos ter em mente nessa lição introdutória? Uma lição introdutória é a oportunidade que o professor tem de dar um panorama geral de toda a lição, trazer para o conhecimento dos alunos a relevância desse assunto. Esse tema é relevante? Por quê? Qual a aplicação do avivamento nos dias atuais da igreja? Então, aqui é importante trazer esse destaque. É claro que estudar o avivamento é algo fundamental, é algo essencial. Não há como nós desprezarmos esse assunto. É por isso que, embora tenhamos estudado esse tema ao longo dos últimos anos, é sempre significativo, é sempre necessário voltarmos a esse assunto, até porque é um tema que nunca sai de moda. Avivamento é uma necessidade da igreja e, por isso, a Escola Bíblica Dominical tem a responsabilidade de trazer esse assunto para que a igreja possa relembrar desse princípio bíblico e, assim, buscar sempre esse avivamento. Você pode perceber que, às vezes, eu vou utilizar essa expressão avivamento ou reavivamento de maneira intercambiável. Há quem tente fazer uma distinção entre avivamento e reavivamento, mas aqui o que importa é a intenção daquilo que nós estamos mencionando. Nós estamos sempre nos referindo a uma busca de vivacidade e de renovo na obra de Deus ou na vida cristã mais especialmente. O que é importante aqui nós destacarmos, até porque, nesta aula aqui, nós não vamos passar toda a lição, mas trazer a suma, a essência do que a lição está abordando para que nós possamos aqui ter um norte, ter uma diretriz ao falarmos sobre avivamento. Muito bem, eu acho que o que é importante nessa primeira lição é trazer a conceituação do que seja o avivamento, assim como o comentarista dá aqui o norte no primeiro tópico. Mas antes de falar sobre o que é avivamento, acho que seja muito importante que nós falemos o que não é avivamento. Entender o que não é avivamento é necessário para nós rejeitarmos visões equivocadas e distorcidas sobre esse termo que muitas vezes se utiliza em nossas igrejas, em nossas pregações e faz parte do imaginário de muitos cristãos. Então, aqui no primeiro tópico, o que é avivamento espiritual? Mas antes disso, então, vamos falar o que não é avivamento espiritual. E sobre isso, eu acho interessante algumas contribuições por parte do pastor Hernandes Dias Lopes em uma das suas obras em que ele trata desse assunto. E eu concordo em grande medida com aquilo que o pastor Hernandes Dias Lopes fala sobre o que não é avivamento. Primeira coisa que avivamento não é, é um evento programado da igreja. Ou seja, avivamento não é um evento programado da igreja. Até porque a igreja não produz avivamento. A igreja não fabrica avivamento. Pregadores não são capazes de produzir avivamento. Por quê? Porque o avivamento é sempre obra de Deus. É sempre Deus quem dá o avivamento. Através do Espírito, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo energia para a sua igreja. Mas é claro, a igreja sempre deve buscar esse avivamento. Embora a igreja não produza, o pastor, a liderança não produza avivamento, é responsabilidade da liderança, do cristão, de todo cristão, buscar esse avivamento. E quando o cristão busca esse avivamento, aí sim Deus renova as forças, traz então esse renovo, essa vivificação sobre a sua igreja. Para utilizar aqui a expressão, uma simbologia muito interessante da parte do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a igreja não produz o vento do avivamento. O vento é do próprio Deus e o Espírito Santo é o símbolo desse poder, não o símbolo, mas o próprio poder, que é representado pelo vento. Então, ele faz uma analogia bem interessante, que a igreja deve colocar, portanto, o seu barco em condições de receber o sopro divino para que possa avançar. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que avivamento não é um evento programado da igreja. A igreja não produz avivamento. Existe uma frase interessante de um pensador, de um teólogo chamado James Stewart. Ele diz o seguinte, O verdadeiro espírito do avivamento está fora do controle do organizador e do propagandista. Ele não pode ser criado por técnicas nem promovido pela tinta das impressoras. Então, se alguém diz que um avivamento vai acontecer na próxima semana, se vai acontecer no próximo mês ou no próximo ano, saia fora. Ninguém é capaz de produzir avivamento. Nós buscamos, nós ansiamos por avivamento. Nós queremos, nós oramos por avivamento, mas nós não somos capazes de programar, agendar esse avivamento na vida da igreja. Segunda coisa que avivamento não é. Não é uma mudança doutrinária. Ou seja, avivamento não é a mesma coisa que reforma. Isso é importante destacar. É muito comum fazer uma vinculação de avivamento por uma busca, por uma mudança, por uma correção doutrinária em determinado momento da história da igreja. São coisas distintas. E aqui eu cito o Franz Schaefer. Franz Schaefer, ele dizia que reforma é uma restauração da doutrina, enquanto o avivamento é uma restauração da vida, da vida espiritual. É claro, reavivamento ou avivamento pode levar à reforma e ao retorno às doutrinas corretas das escrituras sagradas. Mas nem toda reforma, nem toda mudança doutrinária leva necessariamente, mudança aqui no sentido de retorno às suas bases, nem sempre leva a um avivamento. Espera que seja isso. Mas a mudança, o fator é sempre ao contrário. Avivamento produz reforma. Por quê? Porque o avivamento deve e decorre da busca da palavra de Deus. E na medida em que a igreja, o homem de Deus, a mulher de Deus busca a palavra de Deus, esse avivamento acontece individualmente e, nesse caso, coletivamente, então volta-se, portanto, para as doutrinas essenciais. Mas nós precisamos entender que são coisas distintas. Avivamento de reforma ou mudança doutrinária. Terceira coisa é que avivamento não é. Avivamento não é modismo e nem crescimento numérico da igreja. É muito comum nós vermos, ao longo da história e também nos nossos dias, alguns movimentos, algumas ações, algumas inovações, que, às vezes, não necessariamente são inovações heréticas, ruins, mas que são coisas novas que passam a ser adotadas com grande ênfase na comunidade cristã. Isso não necessariamente é uma forma de avivamento. Da mesma maneira, o crescimento numérico de cristãos também não significa que esteja acontecendo um grande despertamento. Por quê? Porque pode acontecer que esse crescimento seja simplesmente o resultado do aumento da influência da religião naquele determinado contexto, naquele âmbito em que a mensagem está sendo pregada. Volto a enfatizar, avivamento promove conversão. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma realidade. Mas nós precisamos fazer uma distinção entre crescimento numérico e avivamento. E, em quarto lugar, avivamento não envolve somente uma super espiritualização, ou seja, uma preocupação somente com as questões espirituais e com os dons espirituais e manifestações de poder. É importante dizer isso, principalmente a nós que somos pentecostais. É claro que a manifestação dos dons, as curas, os milagres, o próprio pentecostalismo, é uma manifestação de um avivamento que aconteceu e que perdura até os nossos dias. Mas nós não podemos reduzir avivamento a somente esse tipo de manifestação na igreja. Nós não podemos resumir. Avivamento vai além dos dons espirituais e das manifestações carismáticas. É importante que se diga isso. Ou seja, nós não podemos reduzir avivamento a somente as questões eminentemente espirituais. Por quê? Porque o avivamento começa no aspecto espiritual, de conversão, de transformação, de busca, de oração, de busca pela palavra, sobretudo. Mas um avivamento genuíno e completo, ele também avança para aspectos sociais. Quando nós olhamos para a história, nós vamos perceber um exemplo que é o próprio John Wesley, um grande avivalista que esse mundo já teve. E, através das suas pregações, nós vemos uma mudança, não somente do ponto de vista eclesiástico, do ponto de vista espiritual, mas até mesmo de mudanças sociais. Ou seja, avivamento genuíno promove também mudanças e transformações, além do ambiente religioso e eclesiástico. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, quando nós falamos de avivamento, nós não estamos falando tão somente de manifestações carismáticas, nós não estamos falando tão somente de profecias, nós não estamos falando de curas. É isso, mas é muito além disso que nós estamos aqui mencionando. Então, aqui nós conseguimos, então, perceber o que não é avivamento. Avivamento não é isso que nós acabamos de mencionar. Mas, então, como nós podemos caracterizar o que seja avivamento? Primeiro, devemos ter em mente que essa expressão avivamento não se encontra nas Escrituras Sagradas. É isso mesmo. A palavra avivamento, reavivamento, não se encontra nas Escrituras Sagradas. O que nós podemos dizer é que essa palavra avivamento envolve um conjunto de ações da parte de Deus que impactam diretamente na Igreja. Envolve, portanto, diversas passagens e termos das Escrituras que dizem respeito a esse avivamento a que nos referimos. Ou seja, a palavra avivamento é como se fosse um guarda-chuva que engloba diversos elementos da ação de Deus na vida da Igreja. A palavra mais próxima do termo avivamento que nós encontramos nas Escrituras é a palavra avivar. Avivar. Nós não temos o termo avivamento. E nós vamos encontrar essa passagem lá em Abacuque, capítulo 3 e o verso 2, quando o profeta, inspirado por Deus, diz Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí ele diz Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, ou faz a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. No hebraico, a palavra para avivar aqui é hayá. Hayá. Que tem o sentido de quê? Tem o sentido de dar vida, vivificar, renovar, renascer, trazer energia. Isso aqui é interessante. Ou seja, quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando exatamente desse renovo, desse renascimento, dessa vida que volta à Igreja ou na vida daquele cristão, que por um motivo ou outro havia perdido, estava em uma condição de letargia. Então, avivamento envolve tudo isso. Lembre-me também da palavra vivificar, como nós encontramos ali em Salmo 119, verso 107, quando o salmista diz assim Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Então, aqui nós esclarecemos que o termo avivamento não se encontra nas Escrituras, mas no ensino encontra-se. Outras palavras que dizem respeito a essa busca, essa manifestação divina, esse renovo, esse renascimento espiritual, esse fortalecimento, essa busca pela atuação de Deus no meio da sua obra, tudo isso envolve avivamento. Então, como nós podemos definir o que seja avivamento? Um avivamento é uma renovação espiritual que causa, portanto, mais fervor e dedicação a Deus. O avivamento pode ser individual, ou seja, para cada cristão, ou coletivo. Geralmente, nós nos referimos ao avivamento do ponto de vista coletivo, mas ele pode sim, e essa é a busca da igreja, para que ele afete a igreja de maneira geral, a comunidade e a própria nação. Nós vamos olhar para as Escrituras e vamos ver várias situações em que aconteceram avivamentos. Nós não vamos, aqui eu não vou destacar esse ponto agora, até porque esse assunto será discorrido ao longo das Escrituras. Eu acho interessante aqui uma frase da parte do Billy Graham, acerca de avivamento, aqui eu coletei algumas frases sobre avivamento. Billy Graham diz o seguinte, Avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. Billy Graham também diz, Todo avivamento que já aconteceu na história do mundo, ou na história da igreja, deu grande ênfase à santidade de Deus. E um autor, um outro teólogo, diz o seguinte, Avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a se tornar um cadáver. Essa frase é muito forte. Avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a se tornar um cadáver. Então, isso daí destaca o que seja avivamento. Uma outra frase aqui é do Charles Finney, um grande avivialista também que o mundo já teve. Ele dizia o seguinte, Reavivamento é a renovada convicção de pecado e arrependimento, seguida de um intenso desejo de viver em obediência a Deus, é a entrega da vontade a Ele em profunda humildade. Veja aqui, então, alguns elementos que nós já podemos escolher. Nós já falamos que avivamento é um retorno à palavra de Deus, é um renovo espiritual, é um renascimento espiritual, é aquela condição de letargia que a pessoa se encontrava, ou que a comunidade se encontrava, e de repente, pelo sopro divino, pela obra divina, essa comunidade se enche novamente do mover do Espírito Santo de Deus, e que vai impactar a busca da palavra, vai impactar as conversões, vai buscar, portanto, santidade, santidade e a pregação do Evangelho são alguns elementos que o avivamento produz. Mas existem aqui outros sinais que podemos destacar sobre o avivamento. O avivamento genuíno produz uma mudança de vida, de comportamento. Não há falar-se em avivamento que não impacta mudança de postura e de conduta. Uma comunidade e uma pessoa que diz que foi avivado, passou por um avivamento, mas continua praticando coisas erradas, que não honram a santidade de Deus, é claro que não passou, portanto, por um avivamento. Avivamento produz mudança de vida. O genuíno avivamento ilumina a mente e a razão com a palavra e com o Espírito. A palavra é o ponto de partida para o avivamento. Lembre daquele texto que eu li lá em Abacup, capítulo 3, em que o profeta diz Ouvir a tua palavra e temi. Ouvir a tua palavra e temi. O temor do homem que conduz o avivamento, ao desprendimento, à humilhação, essa busca é precedida pela leitura da palavra. Porque a palavra é que mostra para o homem que ele é o pecador. É a palavra que mostra para a igreja que ela está fora do plano de Deus. Então, é sempre a palavra que faz um raio X da nossa vida e fala Olha, você precisa ser renovado, você precisa ser avivado. O genuíno avivamento produz frutos do Espírito Santo. Lá em Gálatas, capítulo 5, nós vemos aí o fruto do Espírito, no singular. Mas que se expande, ou se mostra, ou se revela em várias outras virtudes. Ou seja, o avivamento produz, sim, como já destaquei aqui, manifestações de dons espirituais, mas vai além disso, englobando, sobretudo, o fruto do Espírito. O genuíno avivamento produz o quê? Unidade cristã. Unidade cristã. Faz-nos perceber que nós não podemos viver sós e não temos capacidades que nos afastem das outras pessoas. O genuíno avivamento sempre conduz à unidade. O genuíno avivamento tem oração como elemento fundamental. Não há falar-se em avivamento sem busca através de oração. Sem busca através de oração. Ou seja, a oração é aquilo que move a ação de Deus através desse avivamento. A oração é a parte da igreja no que diz respeito à busca pelo avivamento. Como eu disse, nós não podemos projetar, nós não criamos avivamento, mas nós podemos buscar. E como nós buscamos, como nós clamamos, como nós vamos até Deus para que o avivamento aconteça? Através da oração. E o genuíno avivamento produz quebrantamento. O que é o quebrantamento? O quebrantamento é quando o homem se olha para si, ele se percebe afastado de Deus, ele começa então a se arrepender das suas ações e da condição que se encontra, tem um coração contrito e assim busca o Senhor. Isto é um quebrantamento de espírito. Então, aqui no segundo tópico, é quando nós vamos ter algumas condições para o avivamento espiritual. Aqui é importante destacar. Veja que o comentarista fala que a primeira condição é uma crise. Eu acho que aqui a crise, ele está dizendo numa situação de letargia. Ele diz o seguinte, diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. Aí ele cita aqui, Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vale lembrar que isso daqui está se referindo à nação de Israel e Deus está nesse diálogo e se referindo ao seu povo que se o povo se convertesse dos seus maus caminhos e o buscasse, aqui é uma condição, perceba que o avivamento é precedido de uma condição, se ele fizesse isso, Deus entraria com providência. É claro que essa passagem aqui é uma passagem que não fala de um avivamento pleno no sentido de que todo avivamento ele diz respeito a esta passagem. Existem outras passagens também que nós podemos observar como aplicação para o avivamento. E essa daqui é uma passagem muito importante. E dessa passagem aqui ele está falando em relação ao seu povo. Então qual que é a condição? A condição aqui é como o povo se encontra e precisa buscar a Deus para que seja avivado. É nesse sentido que o comentarista fala de crise. É claro, se eu busco avivamento é porque eu estou sem vida. Se eu busco renovo é porque eu estou sem forças. Se eu busco renascer é porque eu estou bem próximo da morte ou já até morri do ponto de vista espiritual. Então é nesse sentido que é uma condição. Quando nós olhamos a letragia da igreja é que não há contrição, que não há quebrantamento, que não há pregação da palavra, que não há busca por Deus. Então é nessa condição que nós precisamos que esse avivamento aconteça. É por isso que o comentarista, citando essa passagem aqui, nos traz a essa realidade. Olha que ele diz assim, Se meu povo que se chama pelo nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos. Significa, portanto, que uma das condições é que talvez o povo esteja fora dos caminhos de Deus em algum sentido. Em algum sentido. Em algum sentido. Então aqui essa é a condição. Esses outros aspectos que nós vamos observar aqui nessa passagem, nós vamos ver que na verdade não são condições do avivamento, mas são ações da parte da igreja e do crente para que o avivamento aconteça. Quais são? Humilhação diante de Deus. O que é humilhação? Humilhação aqui é uma contrição de espírito. É um rebaixamento diante de Deus. Essa palavra de humilhação aqui, para nós, hoje parece ser algo tão fora do contexto, que diz respeito assim a uma pessoa que é rebaixada, que é humilhada do ponto de vista social, mas aqui é uma humilhação perante Deus. E nós sabemos que quando o homem se humilha perante Deus, o que acontece? Ele será exaltado. Aqui o comentarista diz o seguinte, no lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais, que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar? A humilhação contrapõe a arrogância e o orgulho. Todas as vezes que a igreja se orgulha das suas ações, fica soberba em relação àquilo que possui, acredita que tem todas as condições para promover avivamento, crescer sozinha, esse pensamento não produz avivamento. Era o que estava acontecendo ali com Israel. Israel estava soberbo, acreditava que era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, de fato era, porém o seu coração estava muito longe de Deus. Acreditava que podia fazer tudo, era o povo escolhido, e que não precisava de Deus, estava indo em busca de falsos deuses. Humilhar aqui é reconhecer quem é o Senhor. Humilhar aqui é se prostrar perante Deus. Humilhar aqui é entender que Deus é o Senhor da nossa vida, e é Ele que toma conta da sua igreja e da sua obra. Esse é o sentido de humilhação. Humilhação não é uma postura física, é uma postura que vem de dentro da alma, que nós reconhecemos a nossa condição falha, e dependente sempre de Deus. A ideia de outras condições são, orar e buscar a face do Senhor. Eu já falei sobre isso. Sem oração não há avivamento. Sem disposições dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Outro requisito aqui, outra ação por parte da igreja, conversão sincera dos pecados. Ou seja, para que aconteça avivamento, deve realmente um reconhecimento dos erros que são praticados. Se está afastado da palavra, volte-se à palavra. Se está desvirtuado dos aspectos éticos, volta para o caminho correto da palavra do Senhor. Então, aqui, nós temos a conversão sincera dos pecados. Não há avivamento sem conversão. E conversão é realmente dar a meia-volta, voltar-se para a palavra do Senhor, porque é ela que transforma o homem. É por isso que é interessante, existe um livro chamado Por que tarda o avivamento? do Leonard Ravenhill. E eu faço essa citação aqui. Ele pergunta, Por que tarda o avivamento? Ele diz, A resposta é muito simples. Tarda porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que em levar os perdidos ao arrependimento. Tarda porque nossos cultos evangelísticos parecem mais choste e atrás do que pregação do evangelho. O avivamento tarda porque os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as falsas religiões e eu complemento, contra o pecado. Não há avivamento quando nós não combatemos o pecado e tudo aquilo que há errado. Por que? Porque avivamento é voltar-se para Deus, é voltar-se para o Senhorio de Deus nas nossas vidas e isso envolve reconhecimento da sua soberania e que somente Cristo é o Senhor e Salvador do mundo. E com isso, nós vamos entender, portanto, que seja avivamento. E o último toque vai falar sobre a necessidade de um avivamento espiritual. E sobre isso, é claro, a lição vai destacar sobre o aspecto, a condição de Israel, mas que nós vamos ter condições de estudar nas próximas lições. Amém? Eu vou chegando aqui ao final, até porque o vídeo não fique muito longo, mas o que é importante nós destacarmos aqui nessa lição, o que não é avivamento, o que é avivamento e a necessidade de nós buscarmos esse despertamento espiritual segundo a palavra de Deus. Humilhando-nos, voltando-nos para a palavra do Senhor, buscando em oração e tendo quebrantamento dos nossos corações para que Deus possa operar no nosso meio. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Para você, o que é avivamento? Deixe aí o seu comentário aqui. Isso vai nos ajudar e eu quero ler e depois responder a você. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo vídeo. Até lá.